Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui às aulas de composição e produção musical, vou abordar um tema aqui que acho que já estão aguardando umas 10 aulas, e eu falo que vou abordar, e acabo fazendo algumas outras coisas. Falei muito sobre a parte instrumental, acho que falei um tanto sobre a parte técnica, um pouco de teoria musical, enfim, já tivemos algumas coisas interessantes pelo caminho. Mas agora quero abordar um pouco o tema da composição de letras, e quero apresentar aqui um caminho para começar a desenvolver letras musicais. Não existe certo e errado, não existe um método só para fazer isso, no final das contas cada pessoa, cada artista descobre o seu caminho, descobre o seu modo de fazer. O que eu estou passando aqui é um dos modos de fazer, e é uma maneira de iniciar, e a partir daí você começar a desenvolver alguma coisa, começar a trilhar o seu próprio caminho. Que pode ser dentro dessas premissas que a gente vai conversar aqui, ou não, pode ser um negócio completamente diferente. A ideia é dar uma ideia de ferramenta para que você possa começar. Eu espero que seja bem prático, vou tentar passar isso de maneira bem prática, e vocês também vão perceber que isso pode auxiliar em diversas outras coisas que estão além da música. Vamos seguindo aqui, vai ficando mais claro. A estrutura musical, seja de uma música instrumental ou cantada, ela é uma contação de história, eu já falei isso algumas vezes, é sempre importante deixar isso bem claro. E é como ela acontece dentro do intervalo de tempo, ela tem sempre o início, o meio e o fim, como toda história. Era uma vez, blá 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 blá, e foram felizes para sempre. Ou não, a história não precisa ter necessariamente esse tipo de roteiro. Mas conta, dentro de um espaço de tempo, alguma história, conta algum fato, conta alguma coisa ali, né? Tem uma intenção de contar naquele intervalo de tempo alguma coisa. Então, seguindo com isso... Eu quero que a gente comece a tratar a composição escrita aqui como se fosse uma redação. No final das contas, é uma redação mesmo. Mas eu não quero que você pense na redação, aquela redação que você não gostava, ou necessariamente a redação que você gostava, que você fazia na escola, que o professor de português passava. A gente vai pensar de uma maneira um pouco mais livre. A intenção principal dessa redação não é passar no Enem. A intenção é comunicar uma mensagem, comunicar algo que você quer passar. Nós vamos tomar aqui que a composição escrita, dentro daquele início, meio e fim, ela vai contemplar alguns tópicos, né? Ela tem um tema, ela fala sobre um determinado assunto. Esse assunto tem suas premissas, então tem as coisas que você quer essencialmente falar sobre aquele assunto. Quando você junta todas essas premissas, e você consegue passar por essa fase, né? De desenvolver as premissas sobre o tema, a gente chega no estágio de finalização. E aí O que eu estou falando aqui se aplica a qualquer tipo de letra de canção. Pode ser uma mensagem de protesto, eu coloquei aqui uma mensagem de amor, que é uma coisa muito comum. Pode ser, inclusive, uma coisa lúdica. Tem isso de que a música... A gente tem uma ideia de que a música é poesia, e isso não é mentira, música é poesia também, né? Mas é uma maneira de expressar a poesia. Mas que a gente foge muito do nosso radar, o fato de que pode ser uma coisa simplesmente para se divertir, uma coisa lúdica, que não tem compromisso com uma mensagem mais séria, por exemplo, como uma música de protesto, ou uma mensagem de amor, que se refere a um assunto mais particular, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, a parte de composição. A gente tem um tema que está diretamente ligado à intenção do que a gente quer comunicar. A gente vai desenvolver as premissas dentro desse tema. E a gente vai tentar finalizar isso. Talvez ainda nessa finalização não seja necessariamente uma letra de música completamente pronta. Mas a gente vai finalizar isso para que seja a matéria-prima para que aquilo vire da maneira mais fácil possível uma música. Vamos tentar aqui tratar esses três pontos de maneira bem objetiva e bem prática. Eu vou colocar como tema, que é sobre o que eu tenho a intenção de falar, a minha infância. Então, eu estou colocando isso como assunto. Vai ficar aquilo, né? Poxa, a gente vai fazer uma coisa meio mecânica. E onde é que entra a parte artística, da inspiração? Mas vamos chegar nesse ponto. Talvez a gente possa abordar isso por outro viés. O tema, então, da composição vai ser algo sobre a minha infância. Tendo definido sobre o que eu tenho a intenção de falar, o tema que eu escolhi, vamos lá. Eu vou começar a juntar dentro desse assunto as coisas que eu creio que são essenciais para falar sobre esse assunto. O que eu quero dizer. Eu elenquei aqui algumas coisas que são comuns à infância de outras pessoas, mas que, particularmente, fizeram parte da minha infância. Então, estou fazendo aqui um exercício real. O que eu tive na minha infância? Tive brincadeiras de rua, algumas poucas brincadeiras de rua, mas tive brincadeiras de rua. Uma coisa da minha memória muito clara. Eu gostava de pássaros cantando de manhã. Tinha muito no quintal de casa. É uma lembrança muito forte da minha infância. As flores do abacateiro que ficavam do lado do quintal onde ficava o meu quarto. E que, enfim, também é uma coisa que eu lembro muito. Ele está lá até hoje, inclusive, esse abacateiro. É bem menor, mas ele está lá até hoje. E é uma lembrança muito forte da minha infância, sobre a qual eu gostaria de falar. Cachorros no quintal tinham os animais e os cachorros que foram sempre uma coisa muito presente. Uma coisa sobre a qual eu não poderia deixar de falar se eu estivesse falando da minha infância. Coloquei um outro item aqui, que é um bolo de banana, nunca mais comi, minha mãe fazia, era uma delícia. E aquilo é outra coisa essencial, outra coisa que se eu estivesse falando sobre a minha infância, eu não poderia deixar de falar. Que é esse bolo de banana. Fogueira, porque eu sempre adorei fogueira e eu sou meio incendiário, eu sempre gostei de fogo. E é uma coisa que eu fazia muito quando era criança, hoje menos, mas não deixei de fazer. Adoro um fogo. Tinha isso também, uma coisa muito forte. E aí, etc. Eu podia falar sobre vários outros aspectos, vários outros temas que faziam parte da minha infância. E que eu poderia colocar aqui como essenciais para dizer sobre esse tema que eu escolhi. Agora eu vou começar a trabalhar na finalização disso. Eu vou começar a transformar isso em algo mais palpável. Eu vou começar a transformar isso em uma letra. O que eu fiz? Eu coloquei, para cada um desses tópicos, para cada uma dessas premissas anteriores, coisas que não podem faltar sobre o tema que eu estou querendo dizer, eu coloquei uma frase ou alguma coisa que fizesse referência a essa premissa. Por exemplo, no caso das brincadeiras de rua, eu coloquei uma frase que eu acho que tem a ver com isso. Ó, como era gostoso brincar livre na rua, sorrindo como só uma criança sorri. Isso está diretamente ligado ao tema. Isso faz parte de um dos meus pensamentos a respeito do lance das brincadeiras de rua quando criança. Sobre os pássaros cantando de manhã, eu coloquei a seguinte frase. Ouvindo o curioso, os pássaros pela manhã, cada um com a sua voz dizendo bom dia. Que é a impressão que eu tinha, quando muito mais novo, a respeito dos passarinhos no quintal. Sobre as flores do abacateiro, eu coloquei assim. As flores do abacateiro espalhadas pelo vento pareciam neve pelo chão de terra. Eu tinha mesmo essa impressão quando era criança. Eu olhava o abacateiro, tem uma flor muito pequenininha, e aí o vento, assim, do final do inverno, desse período inclusive que a gente está passando agora. Todo mundo que chegar perto do abacateiro vai ver isso. As flores espalhadas no chão. E espalhava muito, o vento chegava espalhadas para dentro da minha casa. E a gente brincava que aquilo era neve. Que ela é branca, né? A gente chegava a brincar que aquilo é neve. Então, fiz essa referência. Sobre os cachorros no quintal, fiz outra referência. A bagunça dos cachorros logo cedo parecia uma alegria dentro do meu peito por mais um dia. Porque quando eu levantava de manhã, às vezes para ir para a escola, ou mesmo para fazer alguma coisa no quintal, os cachorros faziam aquela algazarra. E eu também ficava feliz com isso, como fico até hoje com os cachorros que tem na minha casa até hoje. Sobre o bolo de banana, eu fiz uma referência aqui também. O cheiro do bolo de banana e minha mãe me gritando na cozinha. Lembrança de criança para além da vida adulta. É uma coisa que eu realmente vou carregar. Enfim. Eu não me preocupei muito aqui, vocês percebam aqui, que eu não me preocupei muito em fazer nada muito com a ideia de aparência artística, ou com a aparência de poético, com esse conceito que a gente tem de como é que se utiliza as palavras numa linguagem artística ou numa linguagem poética. Eu simplesmente fui associando uma ideia, uma ideia real, dentro do que eu queria dizer, ao que eu defini como premissa antes, ao que eu defini como essencial para tratar na composição. Por último, aí a fogueira, que eu coloquei aqui. Nuvem de fumaça e o calor de uma fogueira brilhando nos olhos de um menino pensando em arte. Eu fiz a referência dessa frase porque, quando a gente vai brincar com fogo quando é criança, ouve muito dos pais, do pai e da mãe, que é perigoso, que, enfim, e o fogo é uma coisa difícil de controlar, é uma coisa realmente perigosa, a gente ouve muito sobre isso, e o menino que está pondo fogo nas coisas, ele está sempre pensando em arte. Isso é em arte no sentido de aprontar. Então, eu fiz a referência dessa frase. Aí, eu comecei a desenvolver um pouco mais as ideias aqui. Fiquei com isso em mãos. Fiquei com esse miolo de ideias, que, na verdade, a partir desse miolo de ideias, eu começo, de alguma forma, a me inspirar em aprofundar um pouco mais nessas ideias e, quem sabe, daí tirar alguma coisa. Vamos ver se é possível? A primeira coisa que eu vou dizer é a seguinte. Você não precisa se preocupar em escrever tudo sobre tudo. A gente não está escrevendo um capítulo da Bíblia, a gente não está escrevendo um faroeste caboclo. Vou mostrar isso aqui de uma maneira mais prática. Das frases que eu escrevi anteriormente, dos pensamentos que eu escrevi anteriormente, baseado naquelas premissas iniciais, eu achei duas ideias que, nesse momento, pode ser que em outro momento eu tivesse achado algo diferente, mas que, nesse momento, são duas ideias que eu considero fortes. A primeira delas aqui, eu deixei em destaque aqui, as flores do abacateiro espalhadas pelo vento pareciam neve pelo chão de terra. Isso é uma ideia muito forte, uma coisa sobre a qual eu poderia falar mais agora. E a segunda ideia é sobre a nuvem de fumaça aqui. Nuvem de fumaça e o calor de uma fogueira brilhando nos olhos do menino pensando em arte. Tudo isso, na verdade, é material. Tudo isso é matéria-prima. Talvez eu consiga utilizar tudo nessa música, talvez sejam ideias que eu possa guardar, e por isso que é importante escrever, registrar, marcar aquela ideia. As pessoas têm uma ideia de inspiração, que é uma coisa que vem e vai, mas, então, se você acredita nisso, eu particularmente não acredito, mas se você acredita nisso, não deixa ela ir. Vai lá e anota algum canto, escreve algum canto e guarda essa ideia, que, de repente, no futuro, você vai conseguir desenvolver ela, outras ideias vão surgir para ajudar aquela ideia a ser desenvolvida. Aqui eu escolhi essas duas. Então, eu vou separar aqui essas duas frases e tenho um pouco mais a falar sobre elas. ... Sob a frase aqui, as flores do abacateiro espalhadas pelo vento pareciam neve pelo chão de terra. Eu fui para cima e tentei desenvolver um pouco melhor essa ideia. Eu fiz uma espécie de verso. Não me preocupei, necessariamente, com rima nem nada, mas acabou acontecendo de maneira fácil. Foi fácil, dentro do meu repertório de palavras, encontrar uma maneira de... dentro de um sistema de métrica, coloquei ali, parece uma estrofe de um poema, vamos dizer assim. Não é um poema, não estou dizendo que é um poema, não acho que é um poema, mas tem uma ideia por trás disso. Dentro do meu repertório de palavras, eu fiz uma brincadeira com as palavras e com a ideia que eu estava com a flor de abacateiro. Ficou assim. Flor de abacateiro cai como o vento leve. Por inverno de menino novo, parece neve. Fiz um trocadilho com as palavras e coloquei a ideia que eu tinha a respeito da flor de abacateiro. O outro pedaço que foi sobre a nuvem de fumaça, está lá, nuvem de fumaça e o calor de uma fogueira brilhando nos olhos do menino, pensando em arte. Eu fui desenvolver um pouco mais essa ideia, usando basicamente a mesma ideia de brincar com as palavras, brincar com algumas palavras que eu conheço para falar essa frase. E formei isso aqui. Fogo brando, queimando alto. Brilho nos olhos do menino. Encantado com os desenhos na fumaça, sonha enquanto espanta o frio. A gente tem um problema aqui, se eu fosse colocar isso aqui direto, talvez nem é um problema necessariamente, mas talvez se eu fosse colocar isso aqui direto numa letra de música, talvez soasse estranho, por exemplo, porque eu estou falando aqui brilho nos olhos do menino e sonha enquanto espanta o frio. Essa frase não rima muito bem, mas é o que eu estou falando. Isso aqui é matéria-prima bruta, eu não terminei ainda, mas já tenho algumas ideias interessantes que eu posso utilizar depois e aplicar de maneira melódica, em cima de alguma coisa melódica, para ter uma letra de música. Mas vocês perceberam que, nesse processo, eu fui me aprofundando em algumas ideias e fui conseguindo extrair algum conteúdo dali. Eu tive uma ideia, defini um rumo e acabei utilizando a maneira como eu organizei essa ideia como fonte de inspiração que eu misturei com o meu repertório de palavras, com a brincadeira do meu repertório de palavras, e acabei montando umas estrofes aqui. Então, a gente tem aí, não sei, de repente, é uma ideia de música, que está falando sobre infância. Eu ainda não estou aqui abordando como é que eu colocaria isso de maneira melódica dentro de uma música, mas já tem uma métrica, já tem uma ideia, já temos alguma coisa nascendo aqui. Eu acho que esse processo ajuda um bocado a você registrar uma ideia e transformar essa matéria-prima bruta em algo um pouco mais refinado. Então, é isso. É uma das maneiras. Na verdade, a gente está trabalhando literalmente como uma redação. Eu tenho um assunto para falar, eu escolho um assunto para falar, e aí eu acabo dissertando a respeito dele. Eu tento transformar aquelas ideias dentro daquilo que eu quero dizer, dentro do que eu quero passar como mensagem, eu vou transformando aquelas ideias em algo mais aprofundado, em algo mais específico com o que eu quero mostrar. A gente tem aqui algumas coisas que eu acho importante deixar claro. Temos o tema que tem tudo a ver com a sua intenção, então, o que você quer fazer com essa música. O tema está diretamente ligado à intenção da mensagem que você quer transmitir. As premissas, que são aquelas coisas que você não pode deixar de falar sobre esse assunto, na verdade, elas são a fonte de inspiração. E a partir dali, a gente começa a desenvolver algumas ideias, começa a arrastar isso adiante, se aprofundar, destrinchar um pouco mais essa ideia. Vocês percebam, por exemplo, que tudo o que eu falei sobre, tudo o que eu coloquei sobre tópicos de infância, eu selecionei pontos específicos e esses pontos específicos podiam ser estendidos de uma forma muito ampla. E aquilo, na verdade, abriu o caminho para que eu me inspirasse a falar de outras coisas. Então, isso é um modo também de enxergar o que as pessoas conhecem como inspiração. E aí, a gente foi trabalhando até finalizar essas ideias. Esse processo vai seguindo até você finalizar essas ideias. Ainda não estou falando sobre como aplicar ideias de melodia em cima. Isso vai ficar para a próxima aula. Mas eu quero sugerir que vocês façam um exercício tentando aplicar essa técnica em cima de assuntos que vocês gostariam de escrever para desenvolver letras de música. Por enquanto é isso.